Amanhã é dia dos namorados e se você ainda não comprou o presente do mozão, a gente vai te ajudar. Pois é, uma boa opção pode ser a região da 44. Tem muita loja e cerca de 200 mil namorados devem passar por lá. Tem coisa melhor do que agradar o mozão, aproveitando uma promoção. Eu achei aquele vestido bonito demais. Quanto que tá aquele vestido? Tá saindo a 65. 65 reais. O que eu consigo comprar aqui para a gatinha gastando 50 reais, por exemplo? Consegue levar calça, short. Short? Short, calça. Na 44 tem opção para todos os bolsos e gostos. Para os meninos temos esporte fino, que é a partir de 90 reais. Essa calça aqui, 90 reais? Isso. Temos bermuda também, que custa apenas 60 reais. 30 reais. Temos camiseta. Só um minutinho. A camiseta tá a quanto? Vamos ver, essa camiseta aqui tá bonita, hein? 30 reais. 30 reais a camiseta. 30 reais. E temos 5 por 100 no fio 30. Essa aqui, essa camiseta. Você parcela, você aceita piques? Com certeza. Os comerciantes estão animados com as vendas. Projetam aumento de até 10%. Sempre tem aquelas pessoas que deixa para a última hora, né? Então eu tenho certeza que vai estar lotada 44. Então você não deixa para vir nos últimos 45 minutos não, né? Vem cedo. Nas nossas andanças, teve namorada, mandando aquela diretíssima para o companheiro. Já falei para ele que eu quero um vestido lindo que tem ali, pretinho. Não sei como é que é o nome, mas é todo cheio de... Já mandou a foto para ele, já passou o endereço da loja, é só para ele ir lá e passar o cartão. Tá, só isso. Vim pagar. Só isso. Mas também teve declaração de amor, com direito a música romântica e tudo. Meu amor, quero dizer que eu te amo muito, sou muito feliz. Nesses 18 anos que estou ao seu lado, você chegou para somar na minha vida, cada dia mais e mais. Obrigado pela família linda que você constituiu ao meu lado. Abração, um beijão para você e os nossos filhos. Te amo. Então é casado já, não é namorada mais. A gente namora. É a eterna namorada, já tem filhos. Ó, estão me dizendo aqui, tem uma voz do além me dizendo aqui que você canta. Canto também. Qual que é a música aí que você vai cantar para ela e para todo mundo nesse dia dos namorados, que é amanhã, mas a gente já antecipou. Manda ver, tá contigo. Pra que brigar, se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. E pra que brigar, chorar embora? Se eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Esse pode fazer uma serenada. Você pode cantar também. Não. Aí vai sair correndo, termina namoro, acaba tudo. Eu tô rindo, é porque ela é muito desafinada. Muito, gente.